Você já fez sustentação no nosso Supremo, não fez? Você acha que aqueles caras posudos lá sabem mais do que você? Eu acho que sim, eu acho que eu ainda tenho muito feijão com arroz para comer, com certeza. E eu acho que é natural que uma pessoa, quando ela vai ser indicada para o cargo de ministro, ele tenha um certo traquejo político, venha de um contexto de ter algum tipo de relação com as forças políticas, porque é assim que funciona nos Estados Unidos, por exemplo, ou em Israel, ou na Alemanha, que também tem sistemas de nomeações que passam ali pelo crivo, tanto do chefe do executivo quanto pelo parlamento. A limitação que eu vejo, Lucas, são duas. Primeiro, a existência da TV Justiça é, na minha opinião, profundamente nociva para o Poder Judiciário Brasileiro. Eu fui assistir uma sustentação oral na Suprema Corte dos Estados Unidos, em Washington, e eu não pude nem entrar com o meu telefone. Nenhuma das sessões é gravada, existe um cartunista que faz literalmente uma ilustração da sustentação oral, e os juízes não estão preocupados com a imagem deles, porque a imagem nem está sendo gravada. Eles estão preocupados em fazer, para o advogado, a pergunta mais relevante, eles estão preocupados em, depois da sustentação oral, os nove se reunirem, só os nove, e discutirem abertamente, sem vaidade, sem nenhum tipo de vaidade intelectual, o problema. E cada um coloca a sua perspectiva. A TV Justiça tem o efeito de colocar em cada ministro esse sentimento de pavão, de que eu preciso expor as minhas ideias, e se alguém retrucar o meu comentário, eu preciso devolver, senão vou ficar mal na televisão. E isso prejudica a própria humildade, a própria tranquilidade dos ministros de discutirem entre si. Então a TV Justiça não deveria existir, na minha opinião, ela não existe em nenhum outro lugar do mundo, literalmente, e disse que ela traz transparência, que ela traz, na verdade, que ela traz a vaidade e menos discussões, que as pessoas já chegam prontas com seus próprios argumentos, e ancoradas na mesma posição, e não para o debate. E a segunda coisa é que não faz sentido um ministro do Supremo ficar por 35, 40 anos no cargo. A gente também precisa de mandatos de, no máximo, 8, 10 anos, para que haja rotatividade, para que uma pessoa não possa ficar lá para sempre. Até porque as nomeações, elas acontecem, cada vez mais pessoas mais jovens são nomeadas. Esse é um outro problema que eu enxergo. Mas esse problema existe aqui também. Agora, eu não acho que a TV Justiça seja mais complicada. Eu acho pior é quando esses ministros entram 5, 6, 10 minutos nos jornais da noite. Aí é que eles cozam muito mais para entrar nos jornais das TVs privadas, do que no jornal da TV Justiça, porque a audiência é muito menor. Agora, quando você entra no Jornal Nacional...